Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo na Aro Pneu São Bernardo, eu sou o Jaime. A gente está com uma novidade aqui, complementando o nosso ozonizador, é esse aparelho aqui, higienizador, o Nextool. Como é que ele funciona? Ele é um higienizador, aromatizador com ozônio. Então, como é que a gente usa ele? É bem simples, vai deixar seu carro bem limpo e higienizado. Basta ligar aqui, a gente vai colocar no assoalho do seu carro, o Nextool, vai encostar a porta e vai deixar bem cheirosinho. Olha, e tem mais uma coisa, tudo isso, o ozonizador e o higienizador, aromatizador, totalmente gratuito para você. A gente está preocupado aqui, seu carro fique limpo e com a sua saúde e a saúde da sua família. Aro Pneu São Bernardo, vem para cá! E aí